Na verdade, a obra que tem aqui é do mesmo autor da Bíblia Pestita, Os Evangelhos de Cristo em Aramaico, que a gente vai, daqui a pouco, apresentar aqui para vocês lembrarem. Então nós vamos abrir aqui esse pacotinho aqui, a nossa Unbox. Nós vamos abrir ele aqui, tá bom? E você vai acompanhar aqui comigo o conteúdo que é um conteúdo bacana, muito bom, tá certo? Esse material que a gente vai apresentar, ele é aquele material informativo sobre a questão do texto em si. E é do mesmo autor desse material aqui que a gente já apresentou aqui antes. Deixa eu pegar aqui para vocês verem e lembrarem. Porque com o passar dos meses, vamos tendo novos e novos e novos inscritos. Então, a gente fala, o pessoal já não sabe, né? Muita gente que é novo no canal não lembra. Que é essa Bíblia aqui. Essa aqui é a Bíblia do mesmo autor do livro que a gente vai abrir a página no instante, o pacote. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia Pestita. Ela é bastante, ela é bilingue e bastante diferente, edição bilingue, diferente, muito diferente da Bíblia Pestita que foi lançada pela BV Books. Vocês lembram da Pestita da BV Books? Que a BV Books lançou uma Bíblia também Pestita. Só que a BV Books lança uma Bíblia Pestita com todo o conteúdo bíblico. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Essa aqui que é da Pestita. Nós temos de Gênesis a Apocalipse. Nós temos o trabalho completo na Pestita da BV Books. De Gênesis a Apocalipse. Minha câmera está alterando a imagem, a iluminação. De Gênesis a Apocalipse, né? Esta Bíblia aqui da BV Books, ela é, no entanto, apesar de estar de Gênesis a Apocalipse, ela é uma versão baseada na tradução espanhola da Pestita. E ela é uma versão que trabalha com toda a Bíblia. E apesar de ter toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela não é necessariamente a Pestita. Ela é uma tradução de outra tradução ou versão do espanhol para o português. E ela não tem os recursos que esta aqui traz. Ela não tem os recursos que esta maravilhosa Pestita, e obrigada por ter me enviado com esta capa aqui, que é uma maravilha de beleza, de capa e qualidade, que esta Pestita aqui traz. Esta Pestita, ela vem trazendo apenas os evangelhos, de um lado em aramaico e do outro lado em português, a tradução fiel, para que você que estuda as línguas bíblicas, no caso, não é do grego, não é do hebraico, que vem do aramaico, para que você possa, no entanto, entender, compreender, pesquisar. O pessoal tem perguntado muito, para que traduzir uma Bíblia para o aramaico, se ela foi escrita em grego. Pessoal, tem muita gente que defende, muito estudioso que defende, que a Bíblia não foi escrita em grego. Ela foi traduzida para o grego, outros que ela foi comunicada mais em grego, por causa da cultura do tempo, da linguagem predominante, mas que, originalmente, ou seja, ela foi comunicada verbalmente no aramaico e não em grego. Também, a maioria dos estudiosos afirmam que Jesus não falasse a não ser o aramaico. Então, eu vou abrir aqui para a gente ver. Vou abrir aqui para a gente ver. Eu não trouxe tesouro, então vou usar, não lembrei, né? Então, vou usar uma chave mesmo para abrir esse negócio aqui. Espera aí. Vamos usar aqui uma chave para abrir isso aqui. Quero agradecer mais uma vez, dizer que estamos sempre de portas abertas, né? Para o pessoal de livrarias, autores de livros que queiram publicar os seus livros na internet através da nossa marca, através do nosso canal. A gente recebe, mesmo os que não são pentecostais, tá bom? Embora o nome do canal é Movimento Pentecostal, mas a gente apresenta aqui materiais também não pentecostais. E, provavelmente, em breve também vamos dar dicas de materiais seculares. Não sei se nesse canal mesmo, mas poderemos dar dicas. Bom, agora vamos lá. Cadê a câmera mais de perto, né? Tem que pôr mais perto para vocês verem. Baixa o zoom aí. Olha lá. Olha lá. Estou de olho aí nos comentários dos irmãos. Continuem comentando. Comentem aí o que vocês desejarem. A gente vai estar lendo, tá bom? Boa. Olha só que bênção, pessoal. Esse aqui eu ganhei. Papel bolha. Papel bolha aqui é para a gente... Depois eu vou pôr o link aí na descrição. Não lembrei, eu vou pôr o link aí na descrição para você adquirir aí, tá bom? Esse material. Papel bolha aqui para Samuel brincar daqui a pouco. É plástico bolha, né? Olha aqui. É esse livro aqui. Origens Aramaicas do Novo Testamento. Do que que se trata esse livro? Do que que se trata aqui esse livro? Muito bem. Afirma a teologia ocidental que o testamento foi escrito em grego. Lembrando, pessoal, há uma discordância dele com relação a essa informação. Na contramão deste dogma de que o Novo Testamento teria sido escrito em grego, o teólogo judeu Tisadok Benderi, mediante farto arcabouço histórico, demonstra que a língua original de Yeshua, Jesus, tá, pessoal? Mesmo o Senhor. E seus discípulos foi o Aramaico. E nesta língua, Deus inspirou os apóstolos para escrever os livros da Nova Aliança, comumente conhecidos como o Novo Testamento. As escrituras sagradas em Aramaico são chamadas de Peshitta, que significa reto, simples, fácil de ser entendido, sincero e verdadeiro. Ou seja, a Peshitta é a escritura original. Trata-se do único texto legítimo, autêntico e puro, que contém os livros do Novo Testamento em Aramaico, a língua nativa de Yeshua e de seus primeiros discípulos. A pena de William Norton resume de forma brilhante, como lhe é peculiar, que o Novo Testamento foi escrito originalmente em Aramaico. E no Oriente, os discípulos consideravam a Peshitta um verdadeiro documento sagrado. Os termos aplicados à Peshitta comprovam a crença geral em sua origem divina. Acerca da sacralidade da Peshitta, escreveu o pré-claroteólogo Johannes Wenceslau. A Peshitta foi exaltada com os maiores louvores. Foi considerada ser exatamente o que foi escrito nos tempos antigos pela autoridade apostólica. Foi chamada não só de antiga, mas de sagrada e abençoada. A obra era publicada. A obra, a hora publicada, faz emergir à superfície a antiga história dos manuscritos aramaicos da Nova Aliança. Esse aqui eu vou depois ler e a gente vai fazer um review melhor. Belíssima capa, bem criativa. Eu acabei de ler a contracapa do material. É uma obra bem interessante mesmo. Olha aí. Uma obra bastante interessante. Belíssima capa, que tem um texto em aramaico aqui na capa. Que ficou show de bola, como diz o carioca. E pequenininho. Não é um livro grande, é um livro bem pequenininho, bem fininho. E ele vem defendendo esta posição de que a Bíblia, o Novo Testamento, não teria sido mesmo escrito em grego. Ou que Jesus e os discípulos falavam o aramaico e não o grego. Alguns, repito, alguns teólogos acreditam que ele realmente falasse aramaico e grego. Mas que o texto foi escrito no grego. Mas aí é uma das vertentes. E bem interessante esse negócio aqui. Bem interessante este tipo de material. Então, pessoal, isso aqui é do mesmo autor. Mesmo autor. Fui informado que está para sair outro livro por aí. E que a gente também vai estar apresentando-os aqui. Estamos de portas abertas para isso. Tá bom? Olha só esses dois mega livros. Isso aqui vai dar uma bela foto de capa. Olha isso. Vai dar uma belíssima foto de capa. Esses livros. Essa Bíblia aqui com esse livro aqui. Olha só. Para foto de capa. Maravilha. Então, essa aqui é a obra de hoje. Essa aqui é a obra que a gente vai apresentar hoje. É a obra de os Evangelhos de Cristo. As origens aramaicas do Novo Testamento. Vamos abrir aqui. Esse material aqui logo. Aquele ritual de abrir um livro. Aquele ritual de abrir um livro. Que coisa linda, hein? Que maravilha. Som do capitalismo, né? Boa, hein? A gente depois vai mostrar melhor para vocês aqui por dentro. Tá bom? Boa. Legal de ler. Pequeno o livro. Tem aqui uma foto do autor. Vamos apresentar aqui o autor pela primeira vez, né? Que a gente já falou dele aqui algumas vezes, mas não tínhamos uma fotografia, nenhuma imagem. Esse aqui é o autor. Esse aqui é o autor. É um judeu, filho mesmo de Abraão, né? E ele escreve aqui. Pessoal judeu amam a palavra. Afinal de contas, a Bíblia começa por lá, né? Eu vou abrir aqui. Vamos ler aqui um pouquinho para a gente ter uma ideia. Lembrando, eu não li o livro. Não conheço a obra, ok? Então, eu estou apresentando o livro, tá certo? Como dica de leitura aqui para vocês. Depois nós faremos outro vídeo sobre este livro, falando um pouco melhor sobre esse livro, depois que conhecermos bem o seu conteúdo. Claro, sem dar spoiler, né? Apenas notificando como é o tema. Bom, eu gostei desta obra aqui. Acredito que os resultados desta outra obra sejam espetaculares, que é sobre aquilo dali também. Tzadok Benderik é o nome israelita de Fábio Moraes de Aragão. O autor é procurador da República, olha, e professor de Direito Constitucional, tendo exercido anteriormente o cargo de procurador do Estado do Rio de Janeiro. Estudou relações judaico-cristã em Israel no Max Temm Academic College of Emec Israel. Bem como com instituições de ensino judaico-messiânico no Brasil e nos Estados Unidos. Pioneiro no Brasil das pesquisas sobre as raízes judaicas de Yeshua e seus discípulos, à luz do judaísmo do período do Segundo Templo, tal como da origem aramaica do Novo Testamento. Escreveu os livros o judaísmo nazareno, o caminho de Yeshua e de seus tal Medim, e Peixita, os evangelhos aramaicos de Yeshua, que é esta obra aqui que a gente apresentou. O manuscrito aramaico na Biblioteca do Vaticano é Gérsipo e os livros da Nova Aliança em Aramaico, Evidências da Originalidade da Peixita, o encontro histórico entre a família de Yeshua e o Papa Silvestre, Codex Cambouris, essa aqui eu preciso conhecer, Evangelho dos Misturados, Vugo de Ateçarão, o testemunho de Barra da Isã, não conheço nada do assunto, não falei a vocês, pessoal? O testemunho de Al-Fraham, o sábio da Pérsia, o testemunho de Efraim, o Sírio, o testemunho dos Neostorianos ou Nestorianos, que inicialmente eram judeus nazarenos, o testemunho textual, a uniformidade da Peixita e as variantes nos manuscritos gregos, o testemunho dos Jacobitas, o testemunho Maronita, o testemunho dos cristãos na Índia, conclusão e bibliografia, essa aqui é a obra, né? Eu vou ler esse livro, muito interessante esse livro, muito interessante esse livro, letra confortabilíssima para ler, um material bem interessante mesmo de ler, Rodrigo Aramaico dos Livros da Nova Aliança nos Tempos do Rei Abgar, quero conhecer esses personagens aqui citados, muito legal, pessoal. Bom, essa é a minha dica, mais uma vez obrigado a quem nos enviou para a gente também divulgar, aliás, enviou com muita sinceridade, que Deus o abençoe, dizendo, olha, é o seguinte, não importa se você vai falar isso, você vai criticar ou falar bem, o importante é que você veja a obra aí, se apresente a obra aí, e nós estamos aqui apresentando, né? Nossa intenção nunca, jamais, é denegrir nenhuma obra, pelo contrário, né? Mas, assim, a gente vai dar uma lida depois, né? Para a gente falar aqui um pouco sobre esse livro, né? Sobre a questão da importância de você conhecer materiais assim. A questão da importância de você conhecer, né? A questão da importância de você conhecer, né? A questão da importância da im some... A questão da importância de você conhecer, né? A questão da importância de você conhecer, né? Eu uma oportunidade, né? A CIDADE NO BRASIL